Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que vocês estejam todos bem e permaneçam bem pra sempre, em nome de Jesus. Já no comecinho do nosso vídeo, vai deixando já o seu like e se inscreva você que não é inscrito no nosso canal. Vou estar aqui mostrando pra vocês o que nós vamos fazer hoje. Ontem eu tive lá na minha mãe, olha o que ela me deu de presente, uma reche de alho. E eu preciso também de fazer tempero, né? Então o que eu vou estar fazendo? Essa daqui é aquelas reches trançadas, a gente compra ela bem grande. Se o vendedor sai vendendo na rua, a gente compra delas. Aí eu vou estar aqui separando aqui e vou estar colocando os alhos de molho e a minha água vai ficar mais fácil pra descascar. Vou estar aqui arrancando elas, uma por uma. Isso aqui eles trançam com uma folha, não sei de que lá, que eu esqueci o nome. E esses cabecinhos de alho são só coladas com fita, com durex. Dá até pra aproveitar com o outro. Agora aqui dentro da bacinha, vou estar abrindo elas todas, manchando um por uma, e deixando eles de molho na água pra soltar a casca, porque nesse caso ele solta e não arde os dedos depois na hora de descascar. E vamos estar fazendo o nosso temperinho. É só deixar de molho, vai ficar de hoje pra amanhã. Vamos fazer o nosso temperinho. Opa, que é um dente. Não tá difícil nem separar aqui, vai ser bem fácil de descascar. Vou estar aqui fazendo com todos os meus alhos. Sempre tem que espirrar um. Agora aqui já estão eles todos debuiados, né, que falam. Vou estar colocando água, cobre ele, e ele fica em média um dia aqui na água. E aí essa pelinha aqui vai ficando facinha de tirar depois. Não tem perigo de perder. E amanhã a gente volta com vocês com esse vídeo do nosso tempero caseiro. Agora, num passe de mágica, vamos descascar o alho. Já aparecer todo descascado. Tudo pronto? Agora, bora pro liquidificador pra fazer o nosso tempero. E aqui vamos nós pro nosso tempero. Alho descascado. Vou estar colocando quatro cebolas médias, ó. Não são tão pequenas. Mas pra essa quantidade de alho, é o suficiente. Vou colocar um colorau, pra dar uma quebrada na cor dele. Sal e óleo. Vou estar batendo tudo no liquidificador. E mostro pra vocês o passo a passo. Eu fui pra comprar cheiro verde. E só achei salsa, não achei coentra. Aí eu não quis comprar não. Porque o coentra é mais saboroso. E, né, aguenta mais o sabor. A salsa nem tanto, mas é a cor. Então já é cor por cor. Então vou colocar aqui um colorau. Vamos estar colocando o alho. Vamos estar colocando óleo. Pode ser manteiga. Ou banha, né. Vamos estar colocando aqui óleo. Não tem quantidade certa não. É no oleômetro. Vamos estar colocando as cebolas. Não vou nem partir, vai inteira mesmo. E vamos estar colocando o nosso colorau. Pra dar aquele pontinho, aquela corzinha maravilhosa no nosso cebola. E agora vamos estar batendo tudo. Aqui tem uma cebola revoltada. Ela não quer de maneira alguma ser batida. O que que nós vamos fazer? Enfiar ela a força. Ela só fica dançando. Pra cima e pra baixo. Girando. Enfiar ela aqui pra baixo. Beleza, companheira. Fique. Batei. Aqui já estou triturado. Maravilha. Vamos estar colocando o sal. Bem forte. Não tem pimenta, né. Mas. É. Esse potinho todo tá pessoal. E olha lá que não vai dar. Pode botar sem medo. Eu gosto dele. Não muito seco. Não muito molhado. É que a gente. E o sal conserva o tempero também. Ó. O sal gerado. O óleo conserva. Então assim. Eu faço sempre esse tempero. Cada vez eu faço de um jeito. Pra que. Aí quando acaba. Eu pego que faço de outro. Nos outros meus todos tiveram pimenta. Esse aqui é o único que não teve pimenta. Mas como já é vermelhinho, né. Do colorau. Ó. Ainda tá. Nem mole. Vamos estar colocando mais sal. Até dar um pontinho bom. Depois pode ser guardado na geladeira. E até acabar. O último nosso durou mais de sete meses. Porque nós estamos em julho. Ainda tem. E eu fui feito ano passado. Vamos estar colocando um pouco mais de sal. É sal mesmo normal, refinado. Vamos estar colocando um pouquinho. Pra ficar um pouquinho mais durinho. E às vezes só o sal desse tempero. Já é suficiente pra comida. Aí a hora que quiser pimenta. Coloca cada um no seu prato. Eu também gosto de comer menos de um midi. Mas eu enfio o dedinho e compro. É, Leandro gosta de alho. Não tá cabendo mais aqui. Dá muito tempero. É bom que ela vai ficar uns bons dias sem fazer tempero. E uns bons dias sem gastar muito dinheiro em tempero. É, porque o alho não ganhou, né? Uhum. Tá aqui misturando direitinho. Tava falando que é tão bom jantar comida grátis. É, 0,800? Diz pão mais foi comida da avó. Ou das tias. Nossa. Das primas. Não é, Leandro? Uhum. Uhum. Tá aqui já no ponto Vou tá enchendo aqui as unzinhas Parecendo doce de abóbora né É, mas não é Mas não é, não se iludam É, depois vai Chegar um Que fica pulando o vídeo Chega aí, doce de abóbora Que gostoso Nossa, que doce maravilhoso de abóbora É Por isso tem que assistir o vídeo completo Se inscreva, você que não é inscrito É, vocês acham que tá enganando nós? Assistindo o vídeo, não é inscrito Não é ver tudo Não é ver tudo Mas sabe quantos minutos assiste Uhum Colocar só até aqui Agora vamos este O vidrinho do Homem-Aranha Do Marvel Spider-Man E agora o tempero aqui vai dar pra muito tempo E tá ardido Porque tá ardendo meu olho Tô quase chorando aqui Vamos que raspar tudo Guardar E mostro pra vocês a quantidade que deu total Deu essa aqui Cheia E deu essa daqui cheia Esse daqui eu tampo Né, normal Esse daqui eu passei aqui uma película Vou estar tampando aqui Que essa daqui vai durar mais tempo E vou guardar na geladeira O cheiro não passa pra geladeira E não cria que cheiro de gás no tempero Então, são temperos pra muito tempo O nosso falso doce de abóbora E esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês ficam bem E permaneçam bem pra sempre Até o nosso próximo vídeo Ah, e não se esqueça Deixe seu like Se inscreva, você que não é inscrito E compartilhe o nosso vídeo Com todos os seus amigos, vizinhos e parentes Até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo